O fundador do Grêmio Recreativo Escola de Samba Sambão, Manuel Messias, faleceu na tarde desta terça-feira em Teresina. Ele tinha 74 anos de idade. O sambista estava internado há alguns dias para tratar de um câncer no fígado. Manuel Messias tinha mais de 50 anos de dedicação ao Carnaval da capital e ficou conhecido como Jamelão do Piauí. Durante esse período, foram mais de 100 sambas compostos por ele. O Jamelão do Piauí nutria grande paixão pelo Carnaval e por sua escola do coração. A comunidade sambista da Baixa da Égua está em luto e os amantes do samba também. Música 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 Música